A ex-conselheira tutelar e inspetora de Polícia Civil Mary Dutra Sampaio, de 41 anos, morreu em um grave acidente na BR-290 em Butchá. No carro que estava, chocou-se com dois caminhões no quilômetro 162. No carro, além de Mary, mais duas amigas. O impacto, Ligia Padilha, que conduzia o veículo, foi lançada para fora do carro e morreu na hora. Mary e Sibeli foram socorridas e, 30 minutos após chegarem ao hospital, Mary não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Sibeli ainda está em estado grave. Segundo testemunhas, quando estava completando uma ultrapassagem, a traseira do veículo colidiu com a para-choque lateral da carreira. A computadora perdeu o controle e acabou colidindo com o caminhão baú, que vinha em sentido de colocar. A violência do choque foi tão grande que o motor do veículo partiu em dezenas de pedaços. Mary, Sibeli e Ligia voltavam de uma festa em uma cidade de vizinho de onde foi residido. Mais informações você terá a qualquer momento ou no portal de notícias J3, o portal de notícias da Jaguar TV, na internet. Música